Música Começa hoje em Blumenau a 10ª edição do Festival Universitário da Canção, Cultura e Arte e quem abre a festa é o Rock'n'Roll dos Titãs. O evento acontece na Vila Germânica e o show está marcado para as 6 da tarde. Música Ainda ao som do metal, hoje tem André Matos no Ventu no Art Pub, em Uruçanga, no sul do estado. O cantor, que já foi vocalista da banda Angra, se apresenta na casa às 11 da noite. Música Na onda da levada do reggae, a noite desta sexta será embalada pela banda Scratcho, em Tubarão, no sul do estado. O grupo carioca se apresenta no Hangar Eventos às 11 da noite. Música Amanhã tem sertanejo com Ed e Gil na Fields em Floripa. A dupla se apresenta na casa a partir das 10 e meia da noite. Música Em Canoinhas, no Planalto Norte, a noite de sábado vai ser para relembrar grandes sucessos do sertanejo. A dupla milionária José Rico se apresenta no Centro de Eventos à firma, a partir das 9 da noite. Música Para quem gosta de dança, já está em cartaz em Rio do Sul, no Alto Vale, o sétimo Rio do Sul em Dança. O festival traz apresentações nesta sexta, sábado e domingo, no Ginásio Municipal de Esportes, Anterni e Werner, e mostras de graça na Praça Emembergo Pelizete. Informações sobre a programação no site que aparece aí na sua tela. Música Domingo é dia do sexto Festival Cultural e de Integração Regional de São José, aqui na Grande Florianópolis. O evento é aberto ao público e acontece no Centro Histórico de São José, a partir das 9 da manhã. O encontro terá música, teatro, cinema, dança e brinquedos infantis. Quem fecha o final de semana é o cantor e compositor Vitor Ramil. O artista se apresenta na capital, no Teatro do SIC, neste domingo, às 9 da noite. Será que vem alguma carta pra mim?